As vezes as pessoas não sabem né, esse negócio roxo, como tirar, ah como tirar esse negócio roxo aí da 99, tá enchendo o saco, não mostra se tá dinâmico, quando tá roxo assim rapaziada, é o lugar que tá mais chamando tá, você pode ver aqui ó, tô Diminuindo ó, Santa de Panaíba, Barueri, Jandira, Osasco, Anhanguera, mas o lugar que tá mais chamando, mas como tirar né, tem pessoas que não sabem tirar, né, pra ver como que tá o dinâmico, aí você clica aqui ó, do lado uma pranchetinha, conectar esses tracinhos aqui, você vai clicar em cima, Aqui ó, esse tá escrito aqui de azul, mapa de chamadas, certo, você vai clicar em cima, mapa de tarifa dinâmica, só clicar em cima ó, cliquei em cima ó, já aparece onde tá o dinâmico da 99 ó, ó os dinâmicos, certo, é os lugares que tá chamando Entendeu? Ó, Granja Viana, Carapicuíba, né, Satã de Panaíba, vamos ver mais pra lá, São Paulo, ó, São Paulo, São Bernardo do Campo, é o dinâmico aí da 99, certo? Ah viu, se eu quero voltar lá de novo, você vai clicar na pranchetinha de novo, certo, mapa de chamadas, pronto, pronto, aí ficou roxo, ah, eu quero voltar de novo no dinâmico, vai clicar na pranchetinha de novo, mapa de, mapa de tarifa dinâmica, aqui em cima ó, cliquei ó, aparece o dinâmico, beleza rapaziada? Então, espero ter ajudado aí, tem pessoas que não sabem, né, nessa função da 99, é muito bom, quando não tiver dinâmico, esse mapa roxo aí é onde que tá mais chamando aí, pra você não ficar parado, né, você não vai ficar parado aí, por causa do, sempre vai tá tendo corrida pra você, beleza? Divulga aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, obrigado, tamo junto, valeu! Tchau, tchau!